Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Que alegria imensa podermos exaltar o Deus Todo-Poderoso e darmos honra, glória e louvor ao seu santo nome. No culto deste fim de tarde, início de noite, o senhor vai falar conosco lá no livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1º. Ageu, capítulo 1º. Ageu, profeta Ageu. Eu quero convidar você para ficar de pé. Como você é rápido na Bíblia, você já deve ter achado. Pode ficar de pé. Eu imagino. Você lê muito no Antigo Testamento, os profetas, é verdade? Ageu, capítulo 1º. Está na Bíblia, irmão. Vai com fé. Você acha, em nome de Jesus. Você chega lá. Ageu, capítulo 1º. Ageu. Quem encontrou, pode dizer, achei. Eita, tem uns vitoriosos ali celebrando. Quem me encontrou, eu digo, pastor, espera. Ageu, na minha Bíblia, está na página 1223 do Antigo Testamento, tá bom? Ageu, capítulo 1º. Ageu, capítulo 1º. Amém, irmãos? Todos encontraram agora? Podemos dar sequência? Se você não tem o texto, compartilhe com quem tem aí do seu lado. Assim diz a palavra. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorababel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, a casa é tempo de habitar, diz vós, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tem dissemeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe-o, para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa, eu com o assopro dissipei. Por que, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu arvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Nós vamos ler responsivamente agora até o 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Geu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, a cheia do milhão do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Toda glória seja dada ao nome de Jesus, grande Deus. Senhor, eu não tenho mérito próprio, não tenho nem mérito, Deus, para estar aqui na tua presença. Pai, nós só temos deméritos, essa é a mais pura verdade. Mas obrigado porque o Senhor, ó Deus, considera sobre nós os méritos conquistados por Jesus Cristo na cruz. Ó Deus, e por causa da obra dele, do sacrifício substitutivo dele na cruz, ó Deus, nós temos uma declaração de justiça. A partir do dia que cremos, fomos absolvidos no teu tribunal. E te agradecemos imensamente por isso. Pedimos-te, Deus, que no nome de Jesus nos dês paz, nos abençoes a alma, nos fales ao coração, e que a tua palavra, Deus, venha ao encontro da necessidade do teu povo. Tu sabes, Deus, o que o teu povo precisa ouvir. Tu sabes, Deus, porque puseste essa palavra no meu coração. Permite que essa mensagem exalte Cristo, mas essa mensagem confronte o pecado, e essa mensagem, Deus, ó Pai, traga o nosso coração de volta para ti. Fala a nossa alma, Deus, nós temos fome e sede do Senhor. Nos abençoa. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Vou pedir o nosso seminarista para virar um pouquinho para cá esse retorno. Obrigado, Luciano. Deus abençoe. Irmãos, quando eu era menino na igreja, eu aprendi um cântico muito bonito, que resume o que o Senhor Jesus requer de nós, lá em Mateus 6, 33. Ele diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus. Quem sabe o cântico vem. Vamos lá. E a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia. O resto também que é? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos lá, cante. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A sua soberania, a sua santa vontade, ao seu reino e a sua palavra. O Senhor diz, amados irmãos, que nos suprirá de todas as demais coisas que necessitamos. Que bênção maravilhosa. Nós cantamos até com paixão, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que nós cantamos isso e não vivemos? Por que você canta, mas você busca seus próprios interesses? Por que você canta isso e busca viver conforme a sua própria prudência? Por que você busca fazer o que se te dá na cabeça e não honra o Senhor conforme o ensino da sua palavra? É muito bonito cantar, buscar em primeiro o reino de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós falamos muitas coisas na igreja que o nosso coração, de fato, não acredita nelas. Porque nós dizemos a Deus e a nós mesmos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é a melhor coisa. E nós acreditamos que Deus nos dará o demais, mas nós buscamos sempre, em primeiro lugar, o demais. Muitas vezes, o reino de Deus e a justiça de Deus ficam de lado. E nós pecamos contra o Senhor. E o povo dos dias de Agel fazia a mesma coisa. Agel vive nos dias, irmãos, em que o povo voltou do exílio. Luciano leu dos dias que Daniel entendeu que o exílio tinha que acabar. Pois bem, Daniel já estava com quase 90 anos, irmãos, quando o exílio acabou. Deus o usou para influenciar Ciro, o rei da Pérsia, que decretou a libertação dos judeus. E então voltam, amados irmãos, com Zorababel, também chamado de Sesbazar, no Antigo Testamento, um grupo de judeus que encontra Jerusalém desolada, encontra os muros do chão, as portas queimadas, a situação de grande miséria, mas eles creem em Deus. Mas, num primeiro momento, quando eles chegam, irmãos, eles vão construir as suas próprias casas. E não há nada de errado com isso. Mas, de repente, eles começam a se dedicar às suas plantações, às suas propriedades. E agora eles não estão preocupados somente em ter um lugar onde morar. Eles querem fazer casas apaineladas, na linguagem de Agel, amados irmãos, cujo nome significa festivo, aquele que faz a festa para o Senhor. E agora, então, eles estão construindo mansões e grandes casas, e eles se esqueceram do templo. O templo é o lugar no qual Deus tinha que ser adorado. E eles se esquecem do templo e, deliberadamente, dizem, não, não chegou a hora de construir o templo ainda. A gente tem que se preocupar do que é nosso. E Deus, então, manda o profeta Agel no ano 520, antes do Senhor Jesus nascer. Amados amigos e irmãos, junto com Zacarias, eles são os profetas que motivam a construção do templo no Antigo Testamento. Dizendo para o povo que o povo estava amando mais a si mesmo, colocando a sua esperança na sua própria riqueza, nos seus próprios bens, e se esquecendo do Senhor. E a mensagem que Agel traz para o povo do Antigo Testamento é uma mensagem que Deus traz para o meu e para o seu coração nessa noite. E a mensagem do nosso texto é o seguinte, priorize o Senhor. Priorize o Senhor. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração e para o meu. Que se você não está priorizando ao Senhor, e se você não está priorizando ao Senhor, que nessa noite o Espírito traga arrependimento para o seu coração, meu irmão. Que nessa noite você tenha mudança de vida, minha irmã. Que o Senhor comece a ser o maior amor do seu coração. E se você, meu irmão, está lutando para priorizar o Senhor, que o Senhor te conserve assim, em nome de Jesus. Amém. Priorize o Senhor. O texto diz, amados irmãos, que não priorizar o Senhor é pecado. Não priorizar o Senhor é pecado. A primeira lição do texto é essa. Não priorizar o Senhor é pecado. Vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Versículo de número 1 até o versículo de número 4. Vamos ler responsivamente. Assim diz a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Vocês. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Amados irmãos, eu já expliquei um pouco do contexto que está acontecendo aqui. Mas por que é pecado, irmão? Porque Deus é a pessoa mais importante que existe. E o ser humano foi criado para a glória de Deus. Israel é uma nação de sacerdotes que foi criada para exaltar o nome do Senhor. Então, é um absurdo que o povo tenha sido liberto da escravidão pelo próprio Senhor e tenha voltado para a própria terra que o Senhor lhe dá. E mesmo o próprio Zorobabel e o próprio Josadaque, sumo sacerdote, não motivem esse povo a priorizar o Senhor. Eles dizem, não é o tempo da casa do Senhor ser edificada. É o tempo de nós cuidarmos de nós mesmos, da nossa própria vida, dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios projetos, dos nossos próprios interesses, e que Deus fique de lado. Mas, amados irmãos, isso é totalmente contrário à lei de Deus, ao mandamento de Deus e à palavra de Deus que o Senhor deu para o seu povo. E o Senhor nos confronta mostrando o seu pecado, dizendo, a causa é o tempo de habitar desvoas em casas apaneladas, enquanto essa casa permanece em ruínas. Deus deve ser priorizado. Não priorizar o Senhor é pecado, amados irmãos. Não ter Deus como o maior amor da nossa vida. Não zelar pela glória do nome de Deus. Não priorizar o culto a Deus e a exaltação do nome do Senhor, conforme diz o nosso texto, é pecado. O templo era o centro do culto. O centro do culto no Antigo Testamento era o sacrifício, amados amigos e irmãos, porque Cristo ainda não tinha vindo. Então, o sacrifício simbolizaria o que Cristo fez. Hoje, no Novo Testamento, Cristo já pagou os nossos pecados. O centro do culto é a proclamação da obra de Cristo Jesus. Mas, mesmo assim, amado irmão, não priorizar o culto a Deus continua sendo pecado. Não priorizar a Deus é pecado. Priorize o Senhor. Você tem deixado de priorizar o Senhor? Você tem milhares de desculpas para não colocar a Deus em primeiro lugar da sua vida? Mas, pastor, como é que se materializa na prática esse negócio de não priorizar o Senhor? Vamos lá, irmãos. Qual é o maior de todos os mandamentos que Jesus diz para nós lá no Novo Testamento? Qual é? O escriba chegou para ele. Qual é o maior dos mandamentos que ele respondeu? Vamos lá. Amarás o Senhor teu, Deus de todo o teu? De todo o teu? E de todas as tuas? Citando o Deuteronômio 6.4, que era o mandamento principal do judeu, né? O Shemar diz assim, ouve Israel, amarás o Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Mas esse mandamento, irmão, resume os quatro primeiros mandamentos da primeira tábua da lei. A primeira tábua da lei que Deus deu a Moisés trazia os mandamentos referentes a Deus. E a segunda tábua com seis mandamentos trazia os mandamentos referentes ao próximo. E qual é o primeiro mandamento, então, meus irmãos? Nós vamos aprender, vamos lá. Qual é? Não terás outros deuses diante de mim. O que é não priorizar o Senhor é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. É colocar um sonho pessoal. É colocar um projeto pessoal. É colocar alguém que você ama. É colocar as suas próprias finanças. É colocar as suas próprias ideias. Colocar qualquer coisa na presença e no lugar de Deus é idolatria. Mas o segundo mandamento, qual é, meus irmãos? Não farás para ti? Imagem de escultura. Então, se a pessoa faz uma imagem e dobra o seu joelho diante dela, ela está, amado irmão, deixando de priorizar o Senhor. E muitas vezes você fala, ah, eu não sou como aqueles que fazem imagem. Mas muitas vezes você cria imagens na sua mente e no seu coração e você se ajoelha na alma diante delas. E você está idolatrando do mesmo jeito. Mas o que será não priorizar o Senhor? Ou o que será priorizar o Senhor? Qual é o terceiro mandamento, amados irmãos? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. E não tomar o nome do Senhor. O nome do Senhor, irmãos, era o grande nome, Yavé, o Eu Sou, o Inominável, o Deus Eterno, o Deus Autoexistente, o Deus Soberano, o Deus Infinito, o Deus Redentor. O povo não podia tomar o nome de Deus em vão. E os judeus, amados irmãos, levaram tão a sério isso que eles pararam de pronunciar o nome de Yavé. E o nome foi perdido, a pronúncia do nome foi perdida porque o hebraico antigo não tinha vogais. Então, amados irmãos, os maçoretas, já depois da vinda do Senhor Jesus, eles se reúnem para vocalizar o hebraico, para colocar vogais na língua hebraica. E aí eles vão pronunciar o nome de Yavé, mas eles não sabem a pronúncia. Então, eles pregaram as vogais de Adonai e colocaram em Yavé. E é por isso que o povo diz que o nome de Deus é Jeová, porque botaram as vogais de Adonai em Yavé, mas eles levavam esse mandamento tão a sério que, amados irmãos, eles nem pronunciavam o nome de Deus. Mas isso não traz só essa implicação. Não tomar o nome do Senhor Deus em vão é, obviamente, não usar o nome do Senhor para falar besteira. Cuidado com as piadinhas com o nome de Jesus, irmão. Tem muito crente que anda fazendo piadinha com o nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse para estar na boca de qualquer um ou realizando qualquer piada. Mas também isso significa que você tem que levar a sério a sua profissão de fé cristã. Sabe por quê? Porque quando você vem aqui à frente e professa a sua fé, você diz, eu sou cristal. E agora eu sou chamado pelo nome de Jesus. E toda vez que você se diz que é de Jesus e vive como um filho do diabo, como um filho do inferno, ou na prática do pecado, você está tomando sobre si o nome do Senhor em vão. E o Senhor não considerará por inocente aquele que tomara o seu nome em vão. Uma profissão de fé vazia, inócua, é tomar o nome do Senhor Deus em vão. Mas qual é, amados irmãos, o último mandamento da primeira tábua da lei? Não estou ouvindo? Fala mais alto, varão. Lembra-te do Shabá para os santificados. Pastor, então os evangélicos falharam, porque o sábado não, irmão. O Shabá, no Antigo Testamento, significa também dia de descanso. E é óbvio que Deus fez o mundo e no sétimo dia ele descansou. Mas, amados irmãos, quando o Senhor ressuscita, ele ressuscita no primeiro dia da semana. E o Senhor Jesus nos mostra, amados irmãos, aparecendo aos seus apóstolos, dando ao João Apocalipse, e dirigindo a igreja no culto, no primeiro culto de domingo, aparecendo aos discípulos no primeiro dia da semana, mostrando que na antiga aliança, o Shabá era no fim. Mas agora nós já começamos no Shabá. Nós já começamos no descanso. Porque o Senhor nos redimiu. Nós descansamos em Deus. E agora, então, irmãos, nós temos que adorá-lo sobre todas as coisas. E é por isso que nós separamos um dia de culto, para bem dizer o Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para glorificá-lo sobre todas as coisas. E priorizar a Deus é valorizar o seu culto. É estar no meio do seu povo em adoração. É glorificar o seu nome. É ter o culto da vida de segunda a sexta. É óbvio, amados irmãos, que toda a vida do crente é um culto. E nós não fazemos tudo o que fazemos do culto da vida aqui dentro. Mas é amar o Senhor a ponto de, no primeiro dia da semana, se reunir com o povo dEle, como Ele manda, dizendo, Senhor, te amo, tu és a primeira prioridade da minha vida, e é um prazer te exaltar. Agora eu quero perguntar, como é que você veio para cá hoje? Você fez oração antes de vir para cá? Você botou o seu joelho no chão? Você saiu lá do jogo, né? Vendo lá, tomou um gol, vai para casa, vem para a igreja irado, esse jogador miserável, ganhou a fortuna, não fala nada. Você se preparou para vir para o culto hoje? Você orou pelo pregador? Você orou para que a mensagem falasse o seu coração? Esse dia já começou num dia de louvor ao Senhor, esse dia foi seu. Você usou esse dia para satisfazer seus propósitos? Para fazer o que agrada a sua carne? Você já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Já aprendeu a Bíblia hoje? Já louvou o Senhor hoje? Já falou de Jesus para alguém? Já fez uma visita para abençoar alguém? Esse dia do Senhor não é seu. Nós precisamos, irmãos, priorizar o nosso Deus e glorificá-lo com toda a nossa vida. Não priorizar a Deus, irmão. Guiar-mo-nos por nossa própria prudência e pelo que vai na nossa própria cabeça é soberba, idolatria e pecado. E nós estamos errados se nós atuarmos assim. Você tem priorizado o Senhor na sua vida? Priorize o Senhor! A gente está dizendo, irmão, que Deus não aceita nada além do que o primeiro lugar na sua vida, na minha vida. Quero perguntar para você, meu irmão, como é que está a sua vida devocional? Você ora, meu irmão? Você lê a Bíblia, meu irmão? Você cultua o Senhor? Faz quanto tempo que você não canta para o Senhor, meu irmão? Meu irmão, você louva a Deus pelo culto? Você convida outras pessoas para estarem aqui conosco, irmão? O culto tem um poder de intervenção de Deus maravilhoso que você traz o incrédulo aqui? Ele ouve a palavra e é convertido, irmão. Você tem chamado outras pessoas para adorar com você? Você tem pregado o nome de Jesus fora dessa parede? Mas mais do que isso, irmão, você tem se dedicado à missão. Você tem comunhão? Então, meus irmãos, se nós queremos priorizar a Deus, nós temos que ter uma vida séria, vida de comunhão com o Senhor. Nós temos que priorizar a adoração do nome do Senhor. Nós temos que buscar viver, crescer no processo de santificação. E nós temos que nos entregar na missão que Cristo Jesus nos deu. São implicações óbvias. Pastor, como eu priorizo Deus, então? Respondendo, depois de contar as ilustrações da Bíblia, eu priorizo Deus primeiro, amando o Senhor, tendo comunhão com Ele, lendo a Sua Palavra e orando. Como que eu priorizo Deus? Pedindo a Deus graça para obedecê-Lo e dando uma vida de testemunho, dando testemunho numa vida de santificação e crescimento. Como que eu priorizo Deus? Amando a Deus, amando o culto a Deus, amando a casa de Deus, amando a adoração junto com o povo de Deus. Como é que eu priorizo Deus? Eu priorizo Deus entregando minha vida à missão, pregando o Evangelho, sendo uma bênção, representando o Senhor Jesus onde eu estou. Diante de tudo isso que eu preguei para você aqui no primeiro ponto, eu quero lhe perguntar, você tem priorizado o Senhor? Você que está aí na galeria, eu te achei, está achando que está escondendo, mas mais do que o Senhor te achou. Você está priorizando o Senhor? Você vive uma vida de crente ou uma vida de vagabundo? Você ama o Senhor Jesus? Você fala de Jesus? Você ama adorar a Deus? Não priorizar a Deus é pecado. Se você está cometendo o pecado de não priorizar o Senhor, louvado seja Deus porque Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E Ele te chama hoje a confessar os seus pecados, a se arrepender diante da presença do Senhor, a abandoná-los todos, crendo no perdão que Deus te dá em Jesus. Quando nós confessamos, nós assumimos o erro, nós nos arrependemos e clamamos a Deus que transforme o nosso coração. Provérbios 28, 13, diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Confesse hoje em nome de Jesus. Deus há de ter misericórdia em você. Que Deus te dê vitória sobre os seus pecados. Amém, meu irmão? E que você destitua do seu coração qualquer ídolo que ocupe o lugar do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém! Ainda que seja você mesmo. Que Deus faça isso conosco em nome de Jesus. Priorize o Senhor. Como eu vou priorizar o Senhor? Deixar de priorizá-lo é pecado. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz que quem não prioriza a Deus é disciplinado. Priorize o Senhor. O texto diz quem não prioriza a Deus é disciplinado. Vamos ler a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 11. Nós vamos ler também de maneira responsiva. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Quem não semeará de muitos e resolvido o povo, com eles as mães de cheia para a minha parte, e que eles nos mandaram para a sua vida, e vestimos a mão de minhas caleias, e que minhas caleias passadas, e que será para o povo e que será para o povo para a sua vida. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Esperaste-os o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. O Deus, se agradeço por vós, as perdições sobre o homem e a terra dos seus lutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até o 11, irmão, já foi aí, né? Então, sou eu mesmo. Então, vamos lá, irmãos. Uma das coisas que o cristão não pode jogar fora é a sua capacidade de pensar. Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus e Deus tem uma mente maravilhosamente mais brilhante que existe e Deus nos deu a capacidade de avaliar e três vezes nesse livro a Jeúza o termo considerai o vosso passado. Faça uma análise da sua vida. Ele fala para você, olhe para a sua vida. Deus te abençoou, te redimiu, te libertou no passado, mas olhe para a sua situação atual. Como é que está a sua vida hoje? Por que você está do jeito que está? É isso que ele está falando. Por que as orações não têm sido respondidas como você esperava? Por que as bênçãos não têm chegado do jeito que você desejava? Faça uma análise da sua vida. É isso que a Jeúza está falando. O crente não pode deixar seu cérebro na porta fora de casa. Não pode sepultar o seu cérebro. Deus nos deu mente para que nós pensemos. Use a cabeça e avalie como está a sua vida, meu irmão. É isso que a Jeúza está falando. Considere o vosso passado. Analise. E aí ele fala, olha, vocês semearam muito. O que aconteceu? Colheram pouquinho. Vocês, o seguinte, comeram, comeram bastante, mas esvaziou rápido. Não deu para saciar a fome de vocês. Vocês beberam água, mas o seguinte, vocês beberam e não deu para saciar. E aí vocês vestiram a roupa, mas a roupa não deu para esquentar. Vocês ficaram no frio. Certo? Vocês receberam um salário, trabalharam, ralaram, suaram, mas de repente o salário entrou no saco furado. Não deu para nada. O senhor fala, analise a sua vida. O que está acontecendo? Por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Faça uma análise da sua vida. E aí Deus vai e fala, analisando a sua vida, então, ele falou para o povo, subam para o monte, peguem madeira, façam a minha casa. É disso que eu vou me agradar, que vocês me amem, que vocês me priorizem, que vocês me coloquem como o primeiro na vida de vocês. Que vocês parem de andar conforme a sua própria mente, seus próprios desejos. É disso que me agradarei. Que vocês me priorizem e glorifiquem o meu nome. E o senhor volta a advertir os amados irmãos, mostrando que quem não prioriza a Deus é disciplinado. Ele diz no versículo 9, vocês esperaram muito e o que aconteceu veio a ser pouco. Certo? E vocês trouxeram para casa e eu fiz assim, soprei o lucro de vocês e não deu? Para nada. Por que eu fiz isso? Ele diz, porque a minha casa permanece em ruínas. Vocês estão preocupados de construir mansões, fazer seus projetos pessoais, ter o céu nessa terra e se realizar nesse mundo. E esqueceram de me amar sobre todas as coisas. esqueceram de me adorar e por isso eu tirei a minha bênção de vocês. Ele diz aí, por isso, Celso, você tem o orvalho, certo? E a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, olha, todos os alimentos, irmãos, sobre o vinho, o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, Deus disciplina quem não prioriza. Principalmente, amado irmão, se você é filho dele. A Bíblia diz que Deus disciplina todo filho que ele ama. Se você é do Senhor, é amado antes da fundação do mundo, custou o sangue de Cristo. Deus não vai aceitar que você coloque nada nem ninguém na sua vida no lugar do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe que a maior bênção que você pode ter é um relacionamento vivo e abundante com o Senhor. É ser cheio da presença, da unção, do poder, da intimidade com o Espírito Santo. É conhecer a Deus e a sua palavra e viver em comunhão íntima com ele. E quando isso não acontece com você e comigo, sabe o que o Senhor faz? O Senhor nos disciplina. De um jeito ou de outro. Porque nós não temos priorizado. E essa disciplina que Deus traz sobre a sua vida e sobre a minha e sobre a vida de todos os filhos de Deus é uma grande demonstração de amor. se Deus não nos amasse ele não nos entregaria a própria sorte. Mas Deus nos disciplina para que nós nos humilhemos, nós nos voltemos para ele, nós busquemos a sua presença e nós tenhamos a maior de todas as bênçãos. É uma vida plena do Espírito Santo, uma vida de oração. Mas eu fico, amados irmãos, perplexo muitas vezes com a capacidade de endurecimento que o povo de Deus enfrenta, tem nos dias de hoje. Eu estava conversando com a minha esposa poucos dias antes da seca. Eu falei, se fosse no passado, Cleozinha, eu estava fazendo uma análise, o povo de Deus, imagina, um povo no passado numa seca tremenda como essa, o que o povo faria? O povo se reuniria, a igreja está lotada, todo culto, toda quarta, todo mundo num clamor de joelho, está faltando água. Água é essencial para a vida. Deus é quem manda a chuva. Se não tem chuva é porque Deus está querendo disciplinar o povo. Mas o que o povo faz hoje? Eu falei para ela, o povo tem dinheiro, o povo se acha, o povo é satisfeito consigo mesmo, está calor, está quente, não tem chuva, o que eu faço? Vou lá e compro um ar condicionado. E eu tenho ar condicionado e não preciso orar mais. Porque eu estou fresquinho dentro de casa. E quem estiver lá fora que se arrepende. Eu conversava com ela, o dia que Deus botar a mão no bolso de todo mundo, todo mundo vai estar de joelho. Porque aí o Deus mamão vai estar ferido. E aí vai ter seca e ninguém vai ter dinheiro para comprar ar condicionado. Mas como a gente, irmão, não se humilha diante do Senhor? Você acha que quem secou Brasília, graças a Deus, está chovendo agora. Deus é bom, Ele tem misericórdia. Mas quem manda a seca é quem? O Senhor diz que quem mandou a seca para Israel foi o Senhor. Quem muitas vezes nos visita com enfermidade, amado irmão, para que a gente se aproxime de Deus, se quebrante e seja menos soberbo é quem? É o Senhor. Quem permite, irmão, que nós passemos por lutas, angústias e dificuldades para que nós nos voltemos para a sua presença é quem? É o Senhor, né? Então, meus irmãos, se você está enfrentando uma grande luta, preste atenção, isso é uma grande demonstração de amor. É Deus te disciplinando, é Deus quebrantando o seu orgulho, é Deus quebrando o seu ego, é Deus te prostrando, é Deus te mostrando que Ele não divide o lugar dEle na tua vida com ninguém, nem com você mesmo. É Deus querendo moldar você à imagem de Cristo Jesus. Talvez seja uma luta, talvez seja um momento de dor, talvez seja uma perda, talvez seja uma grande separação, mas, meu irmão, tudo isso vem para trazer quebrantamento para o seu coração. Eu tenho um amigo, irmãos, que é pastor de uma grande igreja em uma cidade do Brasil. E ele me contava, amados irmãos, de uma grande luta que a sua igreja passou. Sua igreja enfrentou uma divisão. E ele me contava que depois que a sua igreja enfrentou uma divisão, ele fez uma análise do seu coração. E ele me dizia o seguinte, eu não sabia, mas eu era soberbo. Eu chegava numa reunião de um concílio onde todo mundo estava debatendo por dinheiro. Não, fulano vai ficar com tanto. Eu falava assim, ah, vocês são uns bobos, deixa que eu pago tudo, minha igreja paga tudo. E aí ele saia assim. Ele disse, pastor, eu não percebi que isso era soberbo. Mas quando o senhor veio e feriu o meu povo, eu percebi que eu estava me achando bom. Porque minha igreja cresceu, eu tinha muito dinheiro e eu chegava e podia pagar todas as coisas. E no dia que minha igreja enfrentou uma divisão, o senhor Jesus me mostrou que ele não estava preocupado só com o meu sucesso ou com a bênção da igreja, mas que ele quer formar em mim o caráter de Cristo Jesus. Então ele usou essa tribulação tremenda para quebrantar meu coração e para fazer de mim um homem mais parecido com Jesus. O que é que Deus tem usado para fazer de você uma mulher mais parecida com Jesus? O que é que Deus tem usado para fazer de você um homem mais parecido com Jesus? Priorize o senhor. Se você não priorizar, Deus vai disciplinar. E não seja bobo, não queira medir forças com o senhor. Você vai perder. Então abaixe logo a cabeça. Se Deus está batendo, diga, senhor, por que eu estou precisando apanhar? Eu me humilho, realizo a tua vontade na minha vida em nome de Jesus. Se Deus te disciplinar, saiba que não é porque Deus te odeia, não é porque Deus se esqueceu de você, é porque Deus quer deixar você ali aos pés dele. Se Deus está te corrigindo, está te permitindo passar uma grande prova, ainda que você nem estivesse em pecado, é para mostrar que você é dependente, que você é pequeno, que sem o senhor você não pode fazer nada. É para mostrar para você que o céu não está aqui na terra, que os prazeres deste mundo não trazem felicidade para mim e para você, que a nossa alma só tem plena paz e deleite quando ela descansa no senhor. Como dizia o nosso querido Agostinho de Pona, um dos maiores teólogos da igreja, ó senhor, nos criaste para ti e o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em ti. Que o seu coração descanse no senhor em nome de Jesus, amém! Amém! Que Deus te dê vitória e que você saia dessa disciplina logo em nome de Jesus. Amém! Priorize o senhor! Você tem priorizado o senhor na sua vida? O texto nos diz em terceiro lugar, irmão, depois de nos dizer em primeiro lugar do priorizar o senhor que não priorizar a Deus é pecado e que quem não prioriza a Deus é disciplinado. Em terceiro e último lugar o nosso texto nos diz o seguinte, volte a priorizar o senhor. Volte a priorizar o senhor. Versículos 12 a 15. Versículos 12 a 15. Eu vou pedir para vocês lerem o 12, eu leio o 13, vocês o 14 e eu o 15. Podem ler, irmãos. Um, dois, três, leiam. Então? Então, Agê, o enviado do senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o senhor. Ao vigésimo quarto dia do sexto mês, irmãos, irmãos, o povo se arrependeu. Deus confrontou o povo e Deus tocou no coração do líder do povo, o príncipe Zorobabel, que era da família de Davi, filho de Salatiel, um dos ascendentes do senhor Jesus. Mas também tocou o coração de Josué, filho de Josadaque, que era sacerdote, que também é tipo de Cristo, porque o nome dele é o mesmo nome de Jesus no Novo Testamento. Deus moveu o espírito desses homens e o povo temeu ao senhor. Que benção, irmão, é quando o povo ouve uma pregação e teme a Deus. Quando o povo ouve um sermão, muitas vezes confrontacional, o povo treme diante do senhor. E esse povo, então, ouviu, deu valor à palavra de Deus e temeu, e tremeu, e confiou, e acreditou, e teve temor de Deus. E aí Deus moveu o coração da liderança, o espírito do governador, o espírito do sacerdote, e o texto nos diz, irmãos, que eles se puseram ao trabalho. E quando eles fizeram isso, irmãos, quando eles ouvem a palavra de Deus, e tremem diante do nome do senhor, e resolvem obedecê-lo, o próprio Deus demonstra que os ama e os anima. O senhor diz a eles no versículo 13, eu sou convosco, diz o senhor. Quando, amados irmãos, nós nos arrependemos e tememos a palavra de Deus e nos voltamos para o senhor, amados irmãos, e nos colocamos em linha com a sua palavra, em obediência com ele, e mudamos de vida, o senhor disse, eu estou com vocês, eu vou abençoar vocês, porque vocês me amam e têm obedecido a minha palavra. Volte a priorizar o senhor. Deus nos confronta porque nos ama e quer mudar a nossa vida e quer que nós o amemos sobre todas as coisas. E quando nós, então, tememos a sua palavra e nos quebrantarmos diante dela e voltarmos a priorizar a Deus, tendo como maior amor da nossa vida, priorizando na vida de comunhão, na nossa vida de adoração, no cumprimento da missão, crescendo em santificação, amados irmãos, quebrantando nosso coração, engajando-nos na obra e na obediência, nós ouviremos o Deus eterno dizer, eu estou com vocês. A minha bênção está sobre a vossa vida. Que bênção maravilhosa, irmão, que Deus nos deixe voltar para ele. Irmão, o senhor Jesus falou para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão virei e tirarei do teu lugar o teu candeeiro. Mas o senhor sempre nos chama ao arrependimento. O senhor sempre nos chama à mudança de vida. E, amados irmãos, quando uma igreja ouve a palavra de Deus e teme, e treme, esse é um sinal da grande bênção de Deus. Isso aconteceu com o profeta Abacuque. Deus mostrou para ele que ia penalizar Israel pelos babilônios. Ele se revoltou e gemeu diante de Deus. Deus falou, eu vou destruir os babilônios também. E ele viu, então, tudo que Deus ia fazer, mostrando que o justo viveria pela fé. E ele diz na sua profecia no capítulo 3, tenho ouvido, ó senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ouviu o sermão para ele, irmão, não era discurso. Não era uma performance humana. Ele ouviu a palavra de Deus e tremeu. Ele diz lá no versículo 16 da sua profecia o seguinte, ouviu e o meu íntimo se comoveu. Irmão, presta atenção, deixa para conversar no final do culto, ainda que você esteja na galeria ou na salinha dos bebês, converse depois. Deus está falando com você. Agora, ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Em silêncio, tenho que esperar o dia da angústia. Abacuque ouviu o sermão e tremeu. Como é que você ouve o sermão na igreja? O pastor está mandando um recado para fulano de tal, para fulano de tal, para fulano de tal. Assim que você ouve o sermão na igreja? Você vem para a igreja e fica prestando atenção na roupa de fulano, no brinco de ciclana, na maneira que Francisca anda, certo? Ou fica conversando com os outros, fazendo qualquer outra coisa. Você não entende que Deus está falando com você, criatura. E você sai daqui e vai se esquecer de tudo que ouviu. Um grande sinal de que a misericórdia de Deus está sobre um povo que se chama de Deus é quando esse povo ouve a palavra de Deus e se arrepende e treme. A Salomão, Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Do que é que você precisa se arrepender hoje, meu irmão? Você não tem buscado o Senhor? Você não tem amado o Senhor? Você não tem levado Deus a sério? Você está priorizando a si mesmo os seus próprios desejos? Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de quebrantamento. Se você se humilhar, orar, se voltar de todo o coração para o Senhor, o Senhor vai trazer restauração para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vai dizer para você, eu estou contigo. Eu vou te abençoar até o final. Não vou te deixar. Eu estou cuidando de você. Estou caminhando com você todos os dias. Priorize ao Senhor. A mensagem do texto é essa. Priorize ao Senhor. Não priorizá-lo é pecado. Quem não prioriza será disciplinado. Volte a priorizá-lo em nome de Jesus. E sabe por que você pode fazer isso? Porque Jesus priorizou você. Ele desceu da glória. como diz Paulo aos filipenses, tem de vós mesmos o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se humilhou. Jesus não se julgou usurpado ou roubado por renunciar à sua posição na glória, mas, sendo Deus, se fez homem, se humilhou e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Jesus priorizou você. Ele deu a vida na cruz do Calvário para te salvar. Ele foi humilhado, execrado, cuspido, açoitado para que você não fosse de Deus afastado. Para que você não vivesse no inferno que é a consequência do pecado. Jesus priorizou você e ele ressuscitou e ele te amou. Ele deu a vida na cruz por você. Como você, loucamente, não irá priorizá-lo, ele veio em figura humana e se humilhou e se tornou obediente para que você tivesse paz com Deus, para que você fosse reconciliado com Deus, para que você fosse cheio do Espírito Santo de Deus, para que você tivesse um lugar nos céus. Para que Deus estivesse com você, priorize o Senhor, porque ele deu a vida por você. Que Jesus seja sempre o maior amor da sua vida. Se você não tem priorizado o Senhor, que você se arrependa nessa noite em nome de Jesus e que você saia daqui para ter Jesus como o maior amor da sua vida, para ter Jesus como primeira prioridade do seu coração, porque ele priorizou você. Ressuscitou e vivo está e um dia você estará na glória com ele. Priorize o Senhor, não priorizá-lo é pecado, quem não prioriza será disciplinado, mas se arrependa hoje. Priorize o Senhor, ele está de braços abertos para você. Priorize o Senhor, ele dirá, a minha bênção está com você, eu estarei contigo todos os dias, desde agora e para sempre. Amém. Priorize o Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa noite? Irmãos, hoje nós vamos cantar, eu quero ser um vaso novo, vamos cantar esse cântico? É hora de ter um momento de quebrantamento com Deus, de se voltar para Deus nessa noite e pedir a Deus misericórdia sobre nós. Eu quero...